Pira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gagana Picha, Rukaya, Rukaya Jagaia Sanam, Tu Né Dil Kashrata Ka Yee Jadu Mere Is Dil Ko Dhiray Dhiray Tu Né Kiyan Kiyo Bekabu Liyakal Naam Jho Tera Haliya Kal Naam Jho Tera Dil Mera Rukaya, Rukaya Gagana Picha, Rukaya, Rukaya Gagana Picha, Rukaya, Rukaya Gagana Picha, Rukaya, Rukaya Gagana Picha, Rukaya Gagana Picha, Rukaya